Júzia o ator no imperial, tem outros caminhos para o mesmo ritual Porque ela, meu orgulho suburbano, traz os poetas soberanos Nesse trem para cantar, que Madureira é muito mais do que um lugar É a capital do samba que me faz sonhar A minha roda chegou, Madureira, a moeira já... Na sequência, a ala que vem logo atrás do terceiro casal Também é uma ala dividida com roupa do Império e com roupa da Portela Homenagem lindíssima da Portela ao Império Serrano Estão próximos adversários, sim, quando disputam no mesmo grupo Mas acima de tudo, bambas dessa grande festa do samba brasileiro Ambos uma nobreza gigantesca E alegoria também, olha, Portela e Império A coroa do Império, olha ali atrás Na parte da frente ali do carro, a Portela, o azul da Portela E a parte de trás, a Serrinha Olha ali no centro, olha, a Cátia Paz, que foi porta-bandeira Era secretária do presidente Nilo E agora é presidente da escola União de Curicica da Série A E o Claudinho é ex-mestre de sala do Império Olha que legal Isso aí E a Cátia agora é presidente da Curicica Que responsa O Claudinho é filho da lendária Dona Neide, presidente da Portela Do Império Serrano O ator Milton Gonçalves Olha aí, fazendo Beto sem braço Isso é o Milton Gonçalves, tá de Natal Exatamente O histórico presidente da Portela Grande Natal Grande Natal Olha lá E aí, Milton Uma homenagem bacana, hein? De dois gigantes Muito bacana Cigarro tá ótimo Mestre Natal, que morreu aos 69 anos, em 1975 E a Portela foi fundada na casa do pai dele Quem é que tá interpretando Clara Nunes ali, hein? Mariene de Castro, de Clarice Mariene, a grande cantora baiana Ela acabou de fazer um CD só com músicas de Clara Eu fui assistir a gravação lá no Jardim Botânico Mariene de Castro, de Castro, de Castro Mariene de Castro, de Castro Mariene de Castro, de Castro Mariene de Castro E aí? Eu morro na roda do pente Veio a espiação do partideiro Que me passou no recadão Pois nesse choque a estrela brilhou Não tava com a dura vida